Estamos de volta ao vivo agora, ó, essa é a grande novidade, vamos a bordo do primeiro caminhão elétrico do Brasil, senhores, com licença, pessoal da Volkswagen, ó, ele tem acabamento Prime também esse aqui, hein, exato, quer que eu te ajudo? Por favor, você segura a câmera pra gente, claro, pessoal, vamos por um momento histórico aqui, obrigado, primeiro, primeira vez que a gente vai ter contato com o delivery elétrico, é um caminhão que você já conhece da nossa cobertura, é um caminhão que está sendo testado na Ambev e em outras empresas com grandes resultados, e vamos lá, ó, pra começar, o caminhão tá ligado, tá, não tem ronco, exatamente, só botar no D e ir embora? Freio de mão, freio de mão, vamos embora. Gente, e a Volkswagen acabou de anunciar que está criando aí novas condições dentro do consórcio modular, lá em Resende, pra fabricação de caminhões elétricos no Brasil, é um grande passo pra eletrificação aqui no nosso país, e a Volkswagen tá saindo à frente. Gente, pessoal, ó, tô acelerando aqui, ó, ruído zero, é um pouco estranho inicialmente, mas a estranheza de ter ruído zero vai indo embora aos poucos, porque é uma satisfação a gente dirigir um caminhão que entrega a curva de torque o tempo todo, né, tem a, o torque disponível é entregue a qualquer momento, ó, vou dar uma puxadinha aqui pra vocês verem. Pessoal, esse caminhão tá com algum lastro? Não, esse carro ele tá sem carga, ele tá sem carga, mas você vai poder ver aqui na subida, você pode fazer o teste do Easy Start, e aí você acelera um pouquinho mais pra você sentir o torque dele. Aí você freia, aí vai acender uma luzinha no painel aí pra você. Easy Start, ok. Easy Start, você tem três segundos pra tirar o pé do freio e passar pro acelerador, sem que ele volte pra trás. Muito bom, viu? Gente, é um carrinho de golfe, não tem barulho algum, é muito interessante isso, e toda essa tendência tem a ver com a necessidade do mundo em fazer a substituição, né, dos combustíveis fósseis por outras energias alternativas. Tem o gás, tem o biogás e tem a eletricidade também, que é uma das alternativas aí. Lembrando que na Ambev, 100% da energia que é utilizada pra carregar as baterias do e-delivery é obtida por meio de painéis solares, ou seja, toda a cadeia é 100% sustentável. E só de saber, assim, o tanto de diesel, né, que a operação desse caminhão economiza, é bastante interessante. É um delivery normal, aquela posição de dirigir que eu acabei de comentar no Express, muito espaçosa a cabine e muito interessante essa questão do elétrico. Se eu puder te ajudar, Nambev, esse veículo rodando por um ano, ele deixou de consumir 3 mil litros de óleo diesel. 3 mil litros em um ano. Em um ano. Ele deixou de mandar pra atmosfera 11 toneladas de CO2. Fora o material particular. Fora o material particulado, exatamente. Eu senti que o freio dele é bastante sensível, bastante responsivo, né? E, por favor. O freio dele, ele tem uma característica que é um sistema de regeneração. Ah, como um KERS na Fórmula 1. Como se fosse um KERS da Fórmula 1. Então, quando você freia esse veículo, você vai recarregando as baterias. Isso pra uma aplicação urbana, né? Que você tá sempre no anda e para do trânsito. Você consegue uma autonomia maior com ele pra poder fazer as suas entregas do dia a dia. Com certeza. E fora que também o conforto, gente. A questão do ruído e da vibração, às vezes a gente não se dá conta. Mas é muito significativo, viu? Eu fico imaginando aí a equipe que vai fazer entrega o dia inteiro nesse caminhão. Que geralmente é o motorista e muitas vezes na bebida são dois que fazem. Um ajudante e mais um ajudante. E na cabine, cabe bem três pessoas. Mostra aí a gente como a gente tá confortável. Vamos ver se a gente consegue pegar nós três aqui. Aí, ó. Estamos confortáveis aqui na cabine. E realmente é um caminhão que atende essa questão urbana aí. Porque, por exemplo, o trânsito de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, tem que ter caminhão confortável e funcional, né? É isso aí, ó. Nossa experiência. Obrigado a vocês por virem conosco aqui. Vocês sabem que aqui na Agência Transporta Brasil, a nossa cobertura em tempo real da Finatran. A gente traz vocês a bordo pra curtirem, né? Porque o pessoal que tá fora de São Paulo, muita gente que transporta o Brasil, que não pôde vir à feira, a gente leva a feira até vocês. Lembrando que estaremos aqui na Finatran, no SP Expo, até sexta-feira, dia 18. E daqui a pouco, 14h30, teremos a transmissão ao vivo no stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus pra falar, sabe sobre o quê? Sobre a família Delivery. Hoje é dia de falar do Delivery. Bastante coisa, bastante novidade. Estamos terminando aqui o nosso percurso. E muito obrigado a todos que nos acompanham. E até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente se encontra novamente pra falar mais sobre caminhão, que é o que a gente mais ama nessa vida, né? Até já!